O Mineirão que já foi palco de grandes alegrias e tristezas recentes para o Brasil. Sejam todos bem-vindos ao estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão. Aqui a seleção brasileira viveu capítulos importantes, palco de vitórias, duelos eletrizantes e também de vexames. Nunca pensei em passar por um vexame dele, brincadeira. No Museu do Estádio, fotos e muitas recordações. Na calçada da fama, marcas dos pés de atletas como Raul Plasman, Alex, Disseu Lopes, Tostão e, claro, não podia faltar o dele, Pelé. No Gigante da Pampulha tivemos jogos memoráveis, como o da Copa América de 1975, entre Brasil e Argentina. Aliás, nossos hermanos foram justamente a seleção mais recente a encarar o Brasil no Mineirão. As equipes se enfrentaram pelas eliminatórias da Copa da Rússia. O Matheus esteve na partida e lembra direitinho do clima. Um jogo que o Brasil jogou muito bem, uma festa muito, muito grande, estádio cheio, muito cheio. E à medida que foram saindo os gols do Brasil, foi o contrário, né? O que foi deixando a torcida triste no outro dia foi o que deixou a galera mais feliz e foi um dia muito bom, a galera cantando. E não para por aí, o estudante também viu de pertinho uma goleada que dói até hoje, né, Matheus? Tomar cinco gols no primeiro tempo e tomar três em cinco, seis minutos é bizarro. Todo mundo abatido, em silêncio. Nenhum jogo de clube eu nunca vi torcida tão em choque assim. Não tem jeito, aquele 7x1 ficou marcado, né? Mas olha, a história entre seleção e o gigante aqui da Pampulha não se resume a esta amarga derrota. O retrospecto aqui no Mineirão é bom, viu? No total são 25 partidas no Brasil no estádio. 17 vitórias, 5 bates e 3 derrotas. O Gustavo presenciou um dos jogos mais emocionantes no estádio, Brasil e Chile, pela Copa de 2014. Como era a Copa dentro do Brasil, todo mundo naquela esperança que tinha que passar de qualquer jeito, tentando empurrar ao máximo, mas deu um baque ali até passar e o extra se soltar. O novo encontro da seleção com o maior palco do futebol mineiro está marcado para a próxima terça-feira, pela semifinal da Copa América, Brasil contra a Argentina, de Leonel Messi. Música 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 Obrigado.